E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui no Toque Passa, dessa vez pra falar de um assunto um pouquinho mais chato. Afinal, vivemos tempos bicudos e o final de semana foi prova disso. Afinal, muito ódio no futebol brasileiro neste final de semana. Tivemos ali o jogador batendo no gandula, espancando o gandula no Mato Grosso do Sul e com um barradão, um dos maiores vexames do futebol brasileiro, o clássico Bavi, que foi chamado de clássico da paz, parecia o quadro do Herbis e Renato lá, o bingo da amizade, né? Todo mundo saiu numa briga, numa confusão enorme e tudo por conta de uma comemoração. Vamos lembrar, né? O Vitória fez o gol dele e saiu comemorando, dançando também. O Bahia fez o empate e o jogador dançou. Dançou, tá, provocação, precisava ter sido na frente da torcida do Vitória, o jeito que ele fez, o gesto, né? Mas não cabe ao jogador ir brigar, tirar satisfações com o colega de trabalho, afinal é um colega de trabalho e amanhã eles podem estar jogando no mesmo time. O que tem que ser feito é você pegar a bola, vai lá pro meio de campo e volta a jogar bola. Vamos responder na bola. A profissão deles é jogar bola, não tirar satisfação, não brigar com ninguém. Isso me parece muito mais uma tentativa de fazer uma moral com a torcida, fazer um... pegar... Ó, pessoal, tá vendo? Eu brinco pra vocês. Aqui não, ninguém vai tirar salvo da gente, não. Mas vai pra cima, briga, dá soco na cara. Vamos lembrar o caso do Chiesa, que anos atrás arrumou briga também num clássico e no ano seguinte estava jogando no time rival. Então o futebol profissional não é assim, não é pelada de rua. Pelada de rua a gente já tem problema de brigar, porque afinal não vale nada. Esse vale, esse vale o Campeonato Baiana, esse tem uma questão, a gente vai até conversar mais pra frente quanto que vale o estadual. Mas, tá, vale alguma coisa. Mas não é pra sair na briga, é ter que resolver na bola, dentro de campo. Não tem que sair na porrada, não tem que bater em ninguém. Nós tivemos, ainda bem, os dois presidentes conversando no dia seguinte e falando que vão analisar o que aconteceu, o presidente do Bahia dizendo que vai passar orientação pra não se comemorar na frente da torcida adversária, que isso pode ter sido um erro, mas a comemoração era dele, disso bem claro. E o presidente do Vitória também falando que vai tentar tirar satisfação pra saber o que aconteceu, quem foi a briga e, principalmente, quem que foi lá, teve ordem mesmo pra tomar o vermelho e perder o jogo, entregar o jogo. Vamos lembrar, o jogo tava empatado em 1x1, eram minutos finais e aí veio a ordem pra alguém, teria vindo a ordem pra alguém tomar o cartão amarelo e aí ser expulso, né? Entregou, perdeu o jogo, porque ele tinha menos de sete jogadores dentro de campo representando o Vitória e aí a partida foi dada por encerrada. Só que no regulamento do Campeonato Baiano dizia que, nesse tipo de situação, seria um W.O. Vitória por 3x0 pro Bahia. O Vitória vai brigar, vai pro Tapetão, vamos ter mais cenas lamentáveis, vamos juntar tudo que há de ruim no futebol, que é falar de tribunal, falar de briga, falar de expulsão, falar de arbitragem e não falar de bola. É um clássico. É um dos jogos mais legais de se acompanhar. E aí a gente não fala nem um pouco de jogo, a gente fala de briga e problema jurídico. Então, eu entendo que torcedor fica irritado com a comemoração, mas jogador não tem que fazer isso. O jogador já defendeu outras camisas, o jogador não torce pra esse time e mesmo que torça, não é assim, ele é profissional. Profissional vai lá e resolve com a bola. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que tem que resolver na bola. Você pensa diferente disso? Bom, deixa o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta mais pra falar, tomara que de futebol. Um grande abraço.